Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês o tour pelo meu apartamento coreano Então aqui já fecha, né, automático Aí aqui tem só um fogão, desculpa, tá sujo Aí aqui eu deixo algumas coisas, né, de cozinha, tem uma pia também, aqui micro-ondas Aqui já vem, já, né, ai As panelas e mais panelas também E tem uma máquina de lavar, que eu já tô lavando aqui, inclusive Aqui é o apartamento de lixo e produtos E aqui é a pia Aí aqui tem um negocinho de sapato, né, que você pode colocar aqui dentro Não tem nenhum porque eu tô arrumando ainda as coisas Mas eu também só tenho esses dois, né, então já tá nada Esse negócio de lavar, você pode abrir, mas eu não quero abrir, entendeu Então eu deixei aqui já secando assim mesmo Aí aqui é o quarto Tem essa cama gigante aqui Tem essa geladeira Esse mini espelho já vem o banheiro Eu não gosto muito porque a geladeira e o banheiro ficam perto um do outro, mas enfim Aqui eu deixo algumas coisas, né, de comida, vitamina Temos o congelador Nas minhas frutinhas congeladas Geladeira de estudante, sem nada E aí temos esse espelho aqui Temos dois espelhos Temos esse gigante E também temos esse aqui Aqui é o banheiro Como vocês podem ver, banheiro coreano realmente não tem, entendeu Aquela coxina, é tudo mole Então tipo, quando tomar banho tem que colocar nesse armário aqui O papel higiênico E toalha, porque senão vai malhar tudo Aqui ele deixa algumas coisas E é isso Esse aqui é banheiro bem, até grande, né Comparado com banheiro coreano Esse aqui tá bem grande Aí aqui temos também um aspirador de pó Aí aqui o armário é a melhor coisa pra mim Porque o armário, gente, é gigante Entendeu, que cabe muita coisa Apesar que cabe muita coisa Eu tenho duas malas gigantes Que o único lugar que eu tive que ir pra colocar Seria embaixo das mesas Eu ainda tô arrumando isso aqui Mas, é, eu, antes eu colocava atrás dessa mesa aqui Mas só que aí ficava ruim Porque a mesa não ia até lá, né Porque essa mesa aqui, gente, ela esconde, né Na verdade, ela se move Então a mesa fica ali dentro Entendeu? Só que eu deixo ela aqui Porque aí fica mais espaço pra mim Enfim Voltando pro armário Eu até mostrei esses seis compartilhamentos aqui Temos também esse armário gigante Ó, cabe todos os meus casacos Porque esse armário realmente foi o melhor armário De todos os lugares que eu já morei É muito grande E aqui é onde eu escondo as outras coisas Tá vendo? Tá tudo escondido, tudo compartilhado Aqui é macarrão Negócio pra fazer bola Enfim, deixa tudo aqui Então é perfeito Porque tá tudo escondidinho, né? Ninguém sabe Aí aqui temos essa janela gigante Pra abrir é uma É uma coisa assim difícil Por isso que eu não vou abrir Mas enfim Minha vista não é muito bonita não Mas pelo menos tem essa janela gigante, né? Essa mesa que eu já mostrei Aqui é como se fosse, tipo Maquiagem Guarda em túrio E aqui é onde que seria meu trabalho, né? Deixa o meu computador assim Aí aqui tem mais compartilhamento Depois do chão Mais coisa aqui Temos o ar-condicionado Onde o porteiro liga pra falar Que precisa pagar A mensalidade do condomínio Que inclusive, gente Dá pra ver até do banheiro Aí temos as luzes aqui E aqui é o aquecedor Inclusive tá 34 graus Tá vendo? Esse aqui É do quarto geral Mas o meu chão tá tipo 34 graus Tá muito quente Inclusive Tá legal A minha cama também No inverno Tem esse cobertor elétrico Porque tipo assim Faz muito frio, entendeu? Então esse aqui É o salvo ouvidos Enfim Esse foi o tour Pelo meu apartamento Aqui na Coreia Se vocês querem mais conteúdos Sobre esse Me seguem No TikTok e no YouTube No Instagram Tem várias postagens Sobre a Coreia Diferentes assuntos É isso Até mais